Algo vai acontecer Porque em breve este povo Vai morar além do céu Eu vou subir E lá vou morar Já quero entrar Gritando Santo, santo é Jeová Ele é santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo é Jeová Com a chegada da igreja Os céus em festa estará Os anjos se preparam Pra ver a noiva chegar Os querubins cantando glória Glória E os arcanjos também Glória Os serafins dando flores Dizendo bem-vindo a noiva também Eu vou subir E lá vou morar Já quero entrar Gritando Santo, santo é Jeová Ele é santo Ele é santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo é Jeová Pense um pouco neste dia Quão glorioso é de ser Quando o Pai Jesus Cristo Lá no céu Lá no céu te receber Será muito glorioso Ver Jesus Ver Jesus face a face Pois prostrado aos seus pés Quero estar sempre em seus braços Eu vou subir E lá vou morar Já quero entrar Gritando Santo, santo é Jeová Ele é santo Ele é santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo é Jeová Santo, santo é Jeová